Andréia descobriu que tinha câncer de mama no ano passado. Fez a cirurgia e nesta quinta-feira retornou ao hospital para a primeira revisão com a doutora Daniele. Fiz os exames e operei mastectomia todinha do peito. Agora estou fazendo a rádio no Santa Rita, já está a terceira rádio. O caso da Andréia foi tratado de forma rápida graças ao uso de uma ferramenta digital. Um link numa rede social que funciona como se fosse um aplicativo onde é feita uma triagem por uma equipe de estudantes de medicina. Me indicou para entrar no aplicativo, no projeto, e eu entrei, aí marquei a consulta com a doutora, foi muito rápido. Os casos suspeitos detectados no questionário são encaminhados para diagnóstico na Santa Casa de Misericórdia de Vitória. O projeto Juntos pela Mama existe há dois anos e vem ajudando a agilizar o atendimento, inclusive de mulheres de outros estados, evitando um risco maior. Quando a gente fala em câncer, o tempo tem que ser muito curto, porque o câncer não fica ali quietinho esperando a sua consulta, né? Então, quanto antes atender, melhor. Por isso a gente desenvolveu essa solução digital. Qualquer pessoa pode entrar em contato com a gente, seja por uma dúvida ou porque você tem um exame alterado. E ela funciona como uma triagem, uma triagem virtual. Para as pacientes, o fim da espera. Para os estudantes, uma oportunidade única. Além do currículo, que isso ajuda a gente no currículo, depois nas provas de residência, também ter o contato aqui com os atendimentos, saber um pouco mais do manejo do câncer de mama. Mas, principalmente, o que me motivou foi isso, de a gente poder auxiliar essas pacientes do SUS a terem um atendimento mais rápido. E nem só quem é da área médica pode ajudar os pacientes com câncer. Cada um faz o que pode. Aqui em Cariacica, um cabeleireiro criou um projeto para as clientes dele doarem cabelo. O projeto existe há mais de 10 anos. Vamos conhecer um pouco mais? Ô, Antony, fala pra gente de onde surgiu essa ideia do projeto. Então, Alex, aproximadamente há 10 anos, veio uma senhora para raspar o cabelo. E naquele momento, ela queria tanto uma peruquinha, ela veio a falecer sem ter essa peruca. Ela tinha câncer? Tinha câncer, ela estava com câncer. Então, eu queria tanto ajudá-lo e eu não sabia como ajudar. Então, eu vou criar esse projeto. Vou cortar o cabelo de várias pessoas que precisam, né? Por estar com o cabelo grande e a gente não cobra o valor desse corte. E esse projeto é o ano todo. Para participar, basta ter 25 centímetros ou mais de cabelo. A dona Neuza veio de Alfredo Chaves só para fazer a doação. No ano passado, eu ouvi uma reportagem. Aí eu falei, vou deixar que já estava bem grande o meu cabelo. Eu falei, vou deixar continuar crescendo e o ano que vem eu vou lá cortar. Aí, esse ano, quando eu ouvi novamente a reportagem, eu falei, vou lá. Eu achei ótimo. Doar não dói. Doar faz bem. Entendeu? É só a gente que ganha. E olha, cabelo aqui não falta. Solidariedade também não. Vim para cá, gente, porque cabelo cresce, mas a vida é uma só.